Olha gente, falando em melhorias, o vereador Sanfario Júnior, ele apresentou na sessão desta segunda-feira uma indicação para que a Prefeitura possa executar melhorias no Distrito Industrial de Três Lagoas. A indicação foi apresentada na sessão desta segunda-feira e uma das solicitações do vereador é para que a Prefeitura melhore a iluminação no local, bem como o recapeamento das ruas do Distrito Industrial. No Distrito Industrial está precisando de uma melhoria de um modo geral, então a gente precisa de uma iluminação boa porque existem hoje muitas lâmpadas queimadas e a iluminação é antiga e muitos trabalhadores fazem a troca de turno de madrugada, que ainda está de noite, e no começo e no meio da noite, por volta de 10h à meia-noite. Então precisa de ter uma melhoria da iluminação. A troca por lâmpadas de LED seria a solução. E também a sinalização. Uma sinalização das ruas, a sinalização para mostrar os quebra-molas, uma melhoria no asfalto, que seria um recapeamento, porque é uma trepidação. Às vezes você passa, você vê gente de motocicleta cair só devido à trepidação, de tão remendado que já foi aquele asfalto. Ainda que para o Distrito Industrial, o vereador apresentou também uma indicação para que seja feita uma melhor sinalização aqui na entrada do distrito, no cruzamento com a BR-262. Aquela rotatória de acesso da Mabel é muito ruim. Na verdade não é um acesso, é uma coisa esquisita aquilo ali. Não tem um nome, eu não sei que nome dá hoje para aquilo lá. Mas precisa ser feita uma rotatória, um acesso organizado. Por quê? Ao longo dos anos foi aumentando o movimento do Distrito Industrial. Foi aumentando o movimento da Ranufo Marques Leal. Então eu passo ali constantemente nos horários de pico. E você vê um quase acidente a todo momento. E quando eu não vejo, a gente recebe notícia que ocorreu acidente. Então precisa urgente de melhorar aquela rotatória.